As obras de macro-drenagem do Rio Tubarão continuam e mais do que nunca em ritmo acelerado. Caso 20% da obra não esteja concluída até o dia 20 deste mês, os quase 3 milhões de reais esperados do governo federal para o projeto podem não ser repassados. Assumimos a prefeitura municipal, nós percebemos que estava praticamente parado. Parado e isso não estava agradando a população. A gente chamou os representantes da empresa, exigimos dele um andamento mais rápido. O que foi feito, sobretudo exigimos esse andamento mais rápido por uma também exigência do governo federal. Através da Caixa Conúncia Federal nos foi imposto que até o dia 20 de outubro agora, essa obra teria que estar com o andamento dela no mínimo de 20% para que a gente consiga manter vigente o convênio que foi firmado com o governo federal através do PAC. E se nós não atingimos esse 20%, se a empresa não atingir esse 20%, já foi determinação do prefeito Pepe Colasso para que a procuradoria jurídica do município faça o levantamento, todo o estudo necessário para rescindir o contrato e chamar a segunda colocada. O fato é que nós ainda não fizemos essa rescisão com a empresa porque é interesse nosso a manutenção do convênio, imagina, um convênio de 4 milhões de reais que vem de maneira gratuita para o baronense. E não poderíamos jamais permitir que por um deslize de uma empresa privada se perca um convênio desse. Então nós exigimos realmente da empresa que ela continuasse, ela realmente continuou, ela está implementando algumas ações, algumas modificações no sistema de trabalho dela para agilizar. O secretário acredita que o prazo será cumprido. Douglas também explica que caso os 20% da obra não fiquem prontos, um relatório detalhado dos impedimentos pode possibilitar um novo prazo para a conclusão do projeto. Tendemos por bem dar um puxão de orelha na empresa, surtiu o efeito necessário, a empresa realmente implementou, tanto o lado do Beira Rio, eles avançaram bastante na obra, quanto o outro lado também avançaram bastante, estão avançando. Eu acredito que a gente consiga sim chegar na meta estabelecida pela Caixa Econômica. Se efelizmente não chegarmos à meta estabelecida, nós haveremos de provocar a rescisão contratual da empresa, indubitável que faremos isso, e teremos que interpelar o Ministério das Cidades para que, numa explicação minuciosa, numa demonstração dos cronogramas, de como era antes e como nós implementamos agora, tentar manter vigente o convênio. Eu acho que com um pouco de boa vontade a gente consegue sim manter o convênio. Na Beira Rio, as obras estão paradas devido a uma alteração no projeto. Já na Padre Geraldo Spetman, estão em ritmo acelerado.